Foi arrombada, na madrugada da última segunda-feira, certo? O criminoso conseguiu quebrar a janela e acessar o interior da farmácia. Entrou, tá? E ainda roubou. Entrou e roubou. O que botaram aqui no telão? Ele entrou e subtraiu. Subtraiu, eu me lembro quando eu estudava tabuada. Eu sei o que é subtrair quando eu estudava tabuada. Multiplicar, somar, dividir e subtrair. Isso aqui é roubo, roubou. Subtrair é tirar... Samuca, subtrair é tirar algo de alguém. E eu vou chamar aquele... E se eu disser que esse ladrão roubou, não é melhor não? Não é? É um ladrão que entrou na farmácia. Ele, olha, ele entrou na farmácia, esse ladrão, e roubou. Isso é um ladrão. Aqui, ou alguém vai dizer que eu estou errado? Não. Não diga que ele roubou, não. Diga que ele subtraiu. O Brasil está assim agora, né, cara? A gente tem que passar a mão e ter medo com o que vai dizer. Vê se ele não roubou. Roubou o pop do proprietário, cara. O Elton. Ficou no prejuízo. Ele mandou aqui pra gente. Bota aí, vai. Nossa loja aqui, Super Farma São Vicente aqui, no centro de Bananeiras, foi arrombado. O indivíduo pegou, tirou a grade de proteção aqui, que é onde tem uma janela, certo? Essa grade de proteção era chumbada na parede. O indivíduo entrou na loja, roubou aproximadamente R$ 2.000. E o que acontece? A audácia maior desse indivíduo é ele chegar na nossa loja e fazer o arrombamento às 10 horas da noite, 22 horas e 8 minutos. Então, assim, a gente pede mais apoio aí do Secretaria do Estado para que tome mais providência a essas ações. Porque a gente que é trabalhador, a gente sabe como é o sofrimento de cada um. É todo dia na batalha. Acorda cedo, vai dormir tarde, todo dia na batalha. Enquanto esses vagabundos aí ficam à mercê aí, roubando os pais de família, entendeu? Sei que a polícia faz um trabalho árduo, muito grande. Todo dia eles estão aí na luta aí, combatendo o crime, mas a gente pede aí um pouquinho mais de compreensão para que a gente possa viver mais tranquilo com o nosso comércio. Mas eu lamento e quero deixar ele triste numa coisa que eu vou dizer. Ele acertou quando ele disse que a polícia tem trabalhado. Ele acertou até aí, ele acertou quando disse que a polícia tem trabalhado. Só que eu deixo o Eliton triste agora, como deixo todos os proprietários de farmácias, de comércio desse país, que enquanto não endurecer as leis, o Eliton, isso vai acontecer. Repare por quê. Você está vendo aqui essa imagem? Esse ladrão que entrou aí na farmácia, vamos dizer, ele é preso agora. Agora, você que está assistindo esse programa, quanto tempo você acha que ele vai ficar preso? Você acha que ele vai ficar dois anos, três anos preso? O que é que você acha? Eu não vou nem responder, estou fazendo a pergunta para você. Eu quero que você raciocine, analise, pesquise, que você vai ver quanto tempo ele vai ficar preso. Eu vou responder, sabe por quê? Porque amanhã de noite, talvez, ele sendo preso hoje, talvez amanhã de noite, amanhã quarta, ou quinta, ou sexta, sábado, ele já está roubando em outra farmácia. Então, já respondi, não fica preso muitos dias. Porque a lei, meu irmão, a legislação, se tivesse, olha, grava o que eu vou dizer, eu estou dizendo direto que um dia vai entrar na cabeça do povo, não é possível. Eu sou um pingo d'água no oceano, mas pelo menos eu sou um pingo d'água, ainda pinga água. E eu vou ser um pingo d'água na sua mente. No dia que mudar a legislação, o Código Penal vai dizer, o cara que arrombar o estabelecimento comercial, seja ele qual for, ficará preso durante dez anos. Um exemplo, se achar muito, bota cinco. Aí o cara vai ter medo de arrombar o estabelecimento, ele sabe que vai ficar preso no mínimo cinco anos. E se botar assim, além de mais, dependendo do valor do prejuízo, ele vai ter que pagar. Terá que pagar. Tem essa lei aonde, minha gente? Onde é que tem isso? Não tem, cara. Aí o povo do comerciante, coitado, como é, grava um vídeo, outro também grava, e diz isso, e pá pá pá, e pé da polícia. Mas a lei é a mesma, cara, a lei não muda. Olha, eu vou falar do ômega 3 porque é um tempo que já estão me encontrando.